Estamos em mais um episódio da nossa série de Naruto Jedi Guerra, galera! Mano, muita coisa aconteceu do episódio passado pra esse, por quê? Porque eu participei do vídeo do Paulo, que ele é um novato, ele não sabia gravar, não sabia jogar o Guerra e etc. E pediu minha ajuda, então quando acabou meu vídeo, eu fui ajudar no vídeo dele. Então aconteceu muitas coisas, galera, eu vou mostrar pra vocês, a gente derrotou umas biju, conseguiu fazer algumas coisinhas e etc. E eu consegui isso daqui, galera, que é o Rinegan Supremo, pra quê? Pra eu pegar e derrotar um boss, galera. Aqui tem uns negócios de invocar biju, eu já tenho também alguns MKs, e vocês falaram pra eu fazer o MK da Kurama, galera. Bom, eu quero fazer um negócio pra invocar o Jubi, galera, pra eu invocar o Jubi, eu não vou conseguir agora, até porque eu vou precisar de MK da Kurama e... É, nossa, eu vou precisar derrotar muitos e muitos e muitos e muitos bichos. Porém, eu quero fazer um teste, galera, eu tô com o Mantense Gun 3, até porque eu tô com mais Mantense Gun, galera. Porque eu matei o Pablo, que tinha um Tenense Gun, então eu upei pra Mantense Gun, e matei o Drank, que também tinha Mantense Gun. Então eu tô com dois Mantense Gun, e eu upei o meu pra Mantense Gun 3, porém eu gastei toda a minha chakra de evolução, galera. Pode ver que eu tô com bem pouquinho, que vai tá por aqui, mas enfim, galera. Meus chakras tá tudo aqui, já já eu vou pegar aqui, e também vou abrir a Lucky Block, mas na real... Ah, esses paraquinhos que me falem de pilhagem e o ganho do Paulo, tá bom? E galera, alguma coisa que eu também quero fazer pra vocês é ver os craft, porque eu quero fazer isso daqui, ó. Eu quero fazer... Calma, antes eu já vou pegar as coisas pra fazer, né, galera? Não adianta, né, mano? Vamos tá aí meio insano aqui, galera. Se bem que hoje eu não comecei tarde, normalmente eu começo sempre tarde, mas hoje eu comecei cedo, mano. Aqui, pega isso, que eu vou usar esse daqui. Galera, é bom... Ah, tá bom, tá. Fica assim mesmo, tá? Fica assim mesmo. Pega meu negócio, safe, vem cá. Agora o que eu vou precisar, galera? Eu vou precisar de um DNA, esse DNA aqui. Bom, alguns de vocês já vão saber o que eu vou fazer, porém muitos tamo aí não vão saber. Então vem cá e pega esse Karma do Digain, galera. Bom, Karma do Digain feito, eu tenho Karma nível 1, galera. Eu não sei se esse Karma nível 1 do Digain, ele vai ser mais forte do que o Mantense Gun. Porém, eu vou testar agora. Ó, Mantense Gun, eu tenho 7 de ataque, 35 de vida e 3 de defesa. Vamos ver agora o Karma do Digain, galera. Tá, eu tenho 6 de ataque, 28 de vida, defesa, 4 de velocidade. Bom, tem uma defesa a mais e um ataque a menos. É. Galera, na real eu vou guardar. Eu vou usar como um, tipo, um algo reserva, beleza? Vamos abrir minhas Luck Blocks, vamos ver se eu vou ter sorte de pegar Cap. Spawnou esse negócio aqui do lado, bom que eu vou pegar todas as bijus e vou ver se eu consigo derrotar todas as bijus bem fácil, tá ligado? Derrotando as bijus fácil, galera, vai ser bem reger. Pra ela tá... Ah, mano, é sério? Pra ela tá rushando, galera, no... Pra ela tá rushando no negócio do Jubi, mano. Se as poções de cura é bom, eu não deixo passar. Então vamos pegar aqui as poções de cura. Nossa, eu tenho que fazer tudo o dinheiro acumulado. Ah, já tá acumulado, galera. É, mano. Vocês ver, galera, eu tô com muita coisa, mano. Tô com muita coisa. Eu acho que eu sou um dos mais fortes do Guerra. Na real, eu acho que eu tô no mesmo nível de força do Inei, até porque ele tá com o modo Ricodou do... Né, ele tá com o MK do Minato. Você sei lá, dá pra fazer um MK do Minato, mas não compensa. Não é um modo tão forte, tá ligado? Tem Regen, porém, não é um modo tão forte. Acho que o Tencent no nível 3 seria mais forte do que ele. Então, na minha opinião, não compensa, tá? O Inei já tá com o modo do Minato, galera. E... Oh, espada. E eu não sei como tá o Khan, mano. Então pode ser que o Khan esteja mais forte do que eu. Até porque eu não vi o Khan. O resto não tá mais forte do que eu. Até porque... Hum... Mais uma pilhagem. Até porque eu papei quase geral no servidor no episódio passado. Então eu sei que o Khan não sei como ele tá e sei que o resto não tá mais forte do que eu. Agora vai ser o dia de eu papar literalmente geral, galera. Bom, quero pegar cap. Eu não peguei cap, galera. Aí é furado. Aí é azar, galera. Aí é azar eu não ter pego cap, tá ligado? Beleza. Mas vamos limpar aqui o inventário. Até porque eu vou precisar de 9 espaços no meu inventário, galera. Bom, acho que eu já vou ter 9 espaços desse jeito que eu tô. Na real eu vou ter 9 espaços... É, vou ter mais do que 9 espaços pra mandar bem a trupe pra vocês, galera. Aí. Nice. O trancão. O trancão entrou agora, véi. Então agora vamos pegar aqui e... Beleza, galera. Peguei todos os pegaminhos, galera. Beleza. Sabia que ia ter espaço. Então vamos derrotar todas as bijus, véi. Espero que seja bem tranquilo. Se não... Se não bem... Ah, mano. É sério isso, véi? Eu vou colocá-las aqui, galera, pra ninguém ver eu derrotando... Ah, mano. É sério, véi. Caraca, véi. Eu quero colocar elas em um buraco pra ninguém ver eu derrotando, mano. Porque se o povo ver eu derrotando vai ser bem paia, mano. Eu não quero que vejam o que eu tô fazendo, tá ligado? Até porque, mano... Bom, sei lá. Vamos colocar aqui. Ah, ela que vem por cima, véi. Caraca, que droga, mano. Ela vem por cima. Eu esqueci desse detalhe que a biju vem de cima, véi. Esqueci desse detalhe que a biju vem de cima, mano. Nossa, véi. É, se bem que... Oh, se bem que ela vai rapidão, né, galera? É, o modo que eu tô também é bem forte, mano. Então, demorou. Vou matar o Matatabi aqui, mano. E... E vou ver se eu pego já... Nossa, eu ainda vou dar o hit com a espada de pilhagem, galera. O hit final vai ser com a espada de pilhagem. Mano, depois eu posso vir pra fazer um barinhon, né, mano? De algum dos bichos, véi. Um desses bichinhos aqui, mano. Talvez eu consiga fazer o barinhon, né, galera? Pô, se eu fazer o barinhon vai ser GG, mano. Boa. Mano, vai dropar um monte de vergonha dele. Tá, galera. Eu vou pegar... Eu não vou pegar um monte, mas vamos pegar apenas dois, né, véi? Pô, esse de voca aqui também pode ser nice. Cara, joga isso aqui fora também. Calma. Aí, um já foi, galera. Um já foi, sendo bem sério. Um já foi, não compensa. Então, eu vou... Vou derrotar eles ali. O meu medo é se ficar de noite. Até porque o meu modo tem visão noturna, véi. Porém, se ficar de noite... Já tá de noite? Deixa eu ver. Tá de noite. Tá de noite, já? Bom, galera. Eu não vou fazer kill agora, não, mano. Pra ser bem sincero, eu acho que eu vou derrotar as bijus primeiro, mano. Eu acho que vai compensar bem mais eu derrotar as bijus primeiro, véi. Antes de ficar de noite. Eu vou ver se eu consigo ruxar pra algum barinhon. Nem que seja o barinhon do Cocuô, mano. Eu vou ver se eu consigo ruxar em algum barinhon, mano. Sendo bem sincero, galera. Acho que algum barinhon pode ser até mais forte do que o meu Mantei Sem Angão, véi. Barinhon de alguma outra biju. Talvez eu não consiga, galera. Sendo bem sincero, talvez eu não consiga. Mas, né? Quem arrisca não petisca, né, meu manos? Beleza? Agora vamos bater. Ah! Beleza, só peguei um, mas... A pilhagem aqui vai fazer diferença, galera. Tá, joga isso aqui fora. Tá. Eu quero ver pra fazer o barinhon, galera. Vamos... Putz, mano. Inventário cheio. Meu Deus do céu. Eu odeio inventário cheio. Tá, tira isso. Guarda isso. O que eu posso tirar? Tá, tira isso aqui e pega isso. Caraca, nice. Tá, vamos ver pra fazer um barinhon, galera. Vamos ver pra fazer um barinhon. Vamos aqui. Barinhon. Vamos lá. Vamos lá. Barinhon, barinhon, barinhon. Putz, mano. É easy. Meu Deus, é easy. É easy. É easy. Galera, é easy. É easy. É easy. Nossa, galera. É easy. É easy. Mano, pra fazer de outra biju que não seja Kurama, é easy, galera. Pra fazer de outra biju que não seja Kurama, é easy. Ó. Kiyuki. Eu vou precisar disso daqui. Mano. Galera, é easy. Fazer o barinhon do Giyuki. Fazer o barinhon do Giyuki. Deixa eu vir o Giyuki. Fazer o barinhon do Giyuki. São Goku. Vou fazer o barinhon do Giyuki. Até porque a Kurama é a mais forte. Então, se a Kurama não for... Se a Kurama é a mais forte, a segunda mais forte eu acho que vai ser o Giyuki. Então, acho que vai ser bem... Bem bom eu fazer aqui o barinhon do Giyuki, mano. Caraca, velho. Se eu lançar o barinhon do Giyuki, mano... Mano, eu vou tá muito forte, galera. Cara, esse daqui vai ser um vídeo mais matando biju. Cara, eu só vejo a hora de vir um Giyuki, mano. Vem o Giyuki que eu paro de derrotar biju, galera. Assim que eu ver um Giyuki que eu paro de derrotar biju, mano. Pra mandar bem a trupe vocês, galera. Pera. Aí. Agora eu bato com isso daqui. Foi de vala. Beleza. Foi de vala. Calma. Pera aí. Tira isso, galera. Bom. É bom ter mais negócio de biju também, galera. Beleza. É bom ter mais negócio de biju. Mano, eu vou ter que limpar meu inventário, rapaziada. Tira isso. E tira mais o quê? Ah, mano. Tira DNA Ryuga, velho. Nossa, eu vou ter que pegar um baú Shunker só pra... Só pra pegar... Guardar biju, mano. Vou falar bem a real pra vocês. Tá. Já tenho duas lá. Beleza. Fica com dois. Galera. Eu vou... Vou pegar um baú Shunker só pra... Só pra guardar bagulho de biju, mano. Mandando bem a real pra vocês, galera. Mandando bem a real mesmo, velho. Aqui tem um negócio aqui, ó. Eu pego e só guardo aqui. O quê? É, filho. O Paulo tá forte, galera. Foi o que eu falei, mano. Eu ajudei ele. Agora ele vai ficar um pouco forte. Beleza. Eu não sei se tá de noite já. Tá. Eu não sei se tá de noite, galera. Beleza. Tá. Guarda aqui. Bom. Tá de noite, tá safe, galera. Tá, tem que vir só o Gilk, mano. Tem que vir só o Gilk, galera. Tá, tem que vir o Gilk. Ah, Cocoô, mano. Bom, Cocoô eu já tenho, então não preciso, galera. Tá, o Cocoô eu já tenho, não preciso. Vamos lá. Choumen. Hum, a Choumen é bonita, hein, galera. Eu posso ficar com o modo da Choumen só pelo fato de ser bonito, velho. Eu posso ficar com o modo do Choumen só pelo fato de ser bonito, velho. O modo do Choumen, mano, é muito bonito, galera. Eu acho que é o modo de biju mais bonito, velho. Olha o do Choumen. Cara, se eu fazer o Barinhão, pode ser bem bom. Mas, às vezes, galera, o Barinhão não tem regen. O meu medo é o Barinhão não ter regen, tá ligado? Aí eu prefiro pegar, tipo, um MK ou um Ricodô. Na real, acho que só o Naruto tem Ricodô. Mas, sei lá, pegar um MK, tá ligado? Acho que um MK ia ser muito... Muito da hora. Ia ser muito satisfatório, velho. Acho que ia ser muito satisfatório. Beleza. Tomar cuidado também pra não vir ninguém, mano. Se vir alguém aqui... Uh, o Drancão Spawn no Kurama. Beleza. Tá, vamos aqui. Tá, sai fora, sai fora. O bom é que eles vão tudo ver o que eu tô fazendo. O ruim é que eles vão tudo ver o que eu tô fazendo, né, galera? Caraca, velho. Beleza. Manda esse daqui pra cá. E agora, manda aqui. Safe. Tá, galera. Esse daqui, mano, é tudo o modo que eu vou deixar... Mano, eu vou deixar no baú aqui, tá ligado? Não vai me importar muito, não, galera. Não vai me importar muito, não, mano. Beleza. Eu tenho que ver se eu pego o Gilk, mano. Eu quero pegar o Gilk, galera. Pegar o Gilk logo. É bem easy fazer os bagulhos. Shukaku. Mano, se bem que eu não tenho o Shukaku, né, mano? Mas o meu foco principal vai ser o Gilk. Vamos ver. Kurama. Cara, eu quero o Gilk, velho. Ó lá. Ah, Shukaku. Já, já eu te levo. Não, o Shukaku vai ser facinho levar. Deixa eu já levar o Shukaku. Até porque o Shukaku é a biju mais fraca, galera. Ó o dano que eu dou no Shukaku, mano. O Shukaku é a biju mais fraca, galera. Então, vai ser bem, 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 bem tranquilinho, galera. Vou até bater no Butterfly Click. Só que, mano, eu tô 10 minutos só matando um biju, tá ligado? Eu não quero fazer 10 minutos matando um biju, mano. Mandando bem a true, galera. Porque aí eu sei que o vídeo não vai ficar legal pra vocês. Então, por isso que eu já quero fazer logo o modo do... Eu quero fazer logo o modo rápido, tá ligado? Quero fazer o modo... Beleza. Tá, vamos bater agora com isso. Eu quero fazer logo o modo do... Do Gilk. Opa. Nice. Beleza, galera. Vamos jogar um Shukaku fora. Vamos pegar isso aqui. Vamos ativar. Tá, quero... Mano, se isso aqui não for o Gilk, galera. Eu vou ficar muito bolado. Tá, agora é o Gilk. Sabia que ia ser o Gilk. Agora é o Gilk, galera. Beleza, o Gilk já é a segunda biju mais forte, mano. Eu vou fazer o barião do Gilk, galera. Se eu conseguir fazer o barião do Gilk, né? Mano, mas eu acho que dá sim pra fazer o barião do Gilk, galera. Sendo bem sincero, eu acho que dá pra muito... Dá pra ruxar no barião do Gilk. Dá pra ruxar demais no barião do Gilk, velho. Beleza? Nossa, mas eu vou ruxar muito no barião do Gilk, velho. Vai. Beleza? Nossa, mano. Tá difícil acertar o Gilk, hein? Toma, Gilk. Nossa, eu vou fazer muito esse barião, velho. Ai, ai, ai. Eu vou ser a primeira pessoa de barião, galera. Eu vou ser a primeira pessoa de barião, se pá. Na real, eu não sei, porque eu não sei como tá o Inê. Mas se eu fazer o barião, mano, eu vou conseguir limpar geral, velho. Eu vou conseguir limpar geral. Acho que não vai ter... Mano, não vai ter ninguém que vai... Que vai ter barião tirando o Inê, velho. Beleza? Calma. Calma, 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 rapaziada. Aí, agora bate com essa. Bate com essa. Tá, o dano tá até que parecido, galera. Pronto. Falou, Gilkão. Beleza. Eu vou fazer o seu barião, velho. Você vai ser muito útil pra mim, Gilk. Vou fazer o seu barião, velho. Tá, espero que ninguém tenha roubado meus bagulhos aqui. Calma. Hum, deixa tudo aqui. Vou ficar só com o Gilk no inventário, galera. Ficar só com o Gilk. Agora eu pego isso aqui. Safe. Nice. E vem pra cá. O que que eu pego em troca? Vou pegar pão, mano. Pronto. Vou pegar pão. Agora, galera. Vamos ver o que eu consigo fazer do Gilk, mano. Vou fazer o outro modo do Gilk. Gilk. Deixa eu ver. Tá, eu tenho... Qual o modo do Gilk? Tenho esse. Ah, eu preciso desse Chakra Biju, né, galera? Chakra Biju. Oxi. Oxi. Mano. Ele já tá de barião do Jubi, velho. Oxi. Ele já tá de barião do Jubi. Então, é bom eu tomar cuidado, galera. Tá, ele já tá de barião do Jubi. Tá. Foi logo o Inê. O cara que eu não queria. Demorei um pouco. O que acontece? Tá, mano. Quer lutar não é luta, velho. Eu não tenho nada, mas quer lutar não é luta, tá ligado? Eu não tenho nada, mas quer lutar não é luta, mano. Fazer o quê? Galera, o Crise tá aqui, mano. Eu não sei o que Crise tá, velho. Mandando bem a trupe, vocês. Crise poderia ser uma boa de eu derrotar. Ah, velho. Tá, o Crise tá aqui. E eu acabei de entrar, mano. Já peguei meu primeiro mantém-segan, que é o 1 ainda, o level 1. Mano, eu não sei se... Cara, acho que eu não aguento com o Crise, não, dependendo, hein. Dependendo, eu não aguento com o Crise, não. Tá. Tá lá fora. Ah, mano, uma asa de papel, galera. Será que eu vou criar asa de papel, velho? Acho que eu já vou logo fazer meus bagulhos, tá ligado, rapaziada? Galera, eu já peguei tudo que eu preciso aqui, mano. E vamos fazer os bagulhos o mais rápido possível, velho. Opa, isso. Um pra cá. Tá, um pra cá. E pra fazer o barion... Deixa eu só fazer um teste, galera. Fazer um teste. Espero que eu tenha regen, mano. Vamos lá. Força 6. Mas vamos ver barion aqui, galera. Calma. Barion do Gilk. Vou precisar de Ultra Chakra, galera. Como eu vou fazer esse Ultra Chakra, mano? Isso que é a minha pergunta, velho. Na real, eu tenho alguns Ultra Chakra. Ah! Eu tenho alguns Ultra Chakra, galera. Dá pra pegar, mano. Pô, galera, eu não tava gravando aqui, mano. Mas eu fiz o MK, tá ligado? Bom, espero que vocês acreditem em mim. Porque realmente, mano, eu não tava gravando, velho. Que merda. Que merda, mano? Nossa, galera. Eu não vi que o gravador não tava gravando. Bom, pra eu fazer o barion, voltando aqui, então, agora que vocês estão vendo. Pra eu fazer o barion, galera, falta pegar alguns Chakra Natural, tá ligado? Caraca, velho. Nossa, que merda, mano. Agora eu fiquei triste, galera. Tá, galera. Bom, eu sei que vocês acreditam em mim. Sabe que eu não fiz nada, mano. Que só bugou mesmo, galera. Beleza. Vamos andar aqui com a bota. Nice. Eu vou ver se eu caçar alguém, velho. Eu preciso de Chakra Natural, mano. Esse meu modo... Ah, eu mantenho sem engano. Poderia evoluir. Ele não é um modo tão bom, não. Na real... Ah! Eu acho que a galera vai estar de mantenho sem engano. Um... Já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou de Karma. Tá ligado? Karma é um modo fácil de se fazer. Então... Vou de Karma. E até porque todo mundo vai estar de mantenho sem engano. Eu não quero estar que nem todo mundo. Então... Tá aqui o mantenho sem engano. Ativo Karma. E é isso, galera. Deixa eu ver qual era mais forte, mano. É o mantenho sem engano. Fase 2. É fase 2, né? Fase 1 que eu tava. Bom, é fase 1 que eu tava, galera. Eu não sei porque eu tava com o que eu fiz de fase 2. Mas é isso, mano. Tá aqui com Karma, tá ligado? E vou ver se... O que que eu ia dar pra fazer, mano? Vou ver se eu acho aí um... Um Jiraya. Que dá chakra natural. Um Hashirama... No modo Sanin. Hashirama modo Sanin? É você? Hashirama modo Sanin, hein? Ah, é. Beleza? Hashirama modo Sanin. Tá, galera. Mano, o Inet é de bar e... Tem alguém ali lutando, ó. Cara, eu não sei se vai ser uma boa. Tá vendo? Ah, não. Ele não vai... Ele não ia arrumar nada, né? Ele foi esperto e viu que não ia arrumar nada, galera. Ele foi esperto, mano. Beleza. Galera, eu não ia fugir do PVP Queenie não, tá ligado? Se eu não... Mandando bem a real. Eu não ia fugir do PVP Queenie não, mano. Ele também não pegou muita coisa não, galera. Sendo bem sincero, mano. Ele pegou o Chakra Biju, mano. Tem SEGA nível 3 que ele nem vai usar. E... Mais nada, mano. Mais nada. Mandando bem a real, mano. Pegou mais nada. Beleza? Deixa eu pegar essa chakra natural. Vai, Hashirama. Que eu sei que você tem chakra natural. Me dá o chakra natural, vai. Ó, o Krinzo. Mano, eu quero ver como o Krinzo tá, mano. Eu quero ver real como o Krinzo tá, mano. Beleza? Vamos, Hashirama. Vai. Só me dá seus chakra logo, Hashirama. Caraca, para de resistir, Hashirama. Para de resistir, Hashirama. Para de resistir, Hashirama. Para de resistir, véi. Vai. Você sabe que não vai mais... Não vai mais pegar. Ah, sério. Ah, ele droplou. Ah, mano. Eu confundi os mobs, véi. Tá, beleza, galera. Não tem problema, não. Ah! Tá, perdi meu bagulho. Perdi meu bagulho. Sabe qual vai ser o esquema? Esqueci. Quando ele coloca, você perde. Bom, o esquema vai ser... Não, não vou... O esquema vai ser eu fazer uma de diamante mesmo. Não tem problema, não. Eu mandando bem a real, eu faço uma de diamante. Não tem problema, não, galera. Na real, tem problema sim, véi. É bom. Tem muito problema sim. Para mandar bem a real, galera. Beleza. Pronto. Pronto, galera. Agora faz isso. Para mandar bem a real, tem muito problema sim, véi. Tá, eu sei que tinha alguém por aqui. Eu sei que o Hashirama não compensa mais, mano. Pode usar bastante o Tensegan? Sim. Tá, então o Chris está de Tensegan. Ah, bom saber o Chris está de Tensegan, mano. Se pá, o meu modo é mais forte do que o do Chris, mano. Não sei, mas deve ser assim. Chris. Nossa. O Paulo está fazendo a rapa, fi. O Paulo está fazendo a rapa. Calma aí. Tem que achar. Tem que achar a rapaziada. Tem que achar a rapaziada. Beleza. Tá, tem que achar muita, galera, véi. Opa. Mano, tem que achar muita rapaziadinha, véi. Tem que achar muita rapaziadinha. Achei um rondando. É. Ah, mano. Então não tem nada para mim. Deixa ele vivo. Não tem nada para mim. Não tem nada. Beleza. Não achei que fosse alguém que daria PRP, mano. Ô, Jiraya! Nossa, mas o Tensek o Jiraya tem 40 mil de vida, né, galera? O Tensek o Jiraya tem 40 mil de vida, né, galera? Beleza. Tá. Mas é você mesmo, Jiraya. Vai ser você mesmo, Jiraya. Você mesmo. Beleza. Você mesmo, Jiraya. Calma. Vai ser você mesmo, vai ser você mesmo. Vai ser você mesmo. Quem está vindo? Pablo. Ah, no Pablo não tem... Nossa, o cara está correndo... Pablo está correndo sem modo, véi. Pablo correndo sem modo, galera. Mano, eu acho que o Jiraya... Ele tem um drop bom. Eu não sei porque ele não está me acertando. Mas que continua assim. Ah, véi. Só foi eu elogiar. Só foi eu elogiar. Tá, eu não sei porque ele não está me acertando. Mas que continua assim. Vocês falaram que o Jiraya dropa um bagulho de boss, né, mano? Bom, eu também tinha pego. Só que eu não lembro com qual mob, véi. Mas sei que o Jiraya dropa um bagulho de craft da boss, né, galera? Nossa, estou ligado. Tem o Naruto, o Naruto boss, que ele dá moda de Kurama, né? Qual é? Vocês conseguem comentar para mim, por favor? Beleza? Quantos chakras? Natural 2. Se eu tivesse pilhagem, galera, vai ser bem mais, véi. Beleza? Faz assim. Empenho. Nice, hein, galera? Aqui não seria nossas estratégias, né, véi? Porque a gente tem nossas estratégias. Beleza? Tá. Se eu tivesse com pilhagem, ele ia dropar uns 8, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele ia dropar uns 8. É... Quem está aqui? Olha o Drunk. O que é o Drunk tem? Ah, não vou correr atrás desse louco, não. Não vou correr atrás desse louco, não. Mano. Que boçal, véi. Mano, é sério? Calma. Mano, que moleque idiota. Mano. Que idiota, véi. Quer ver ele não correr? Vem. Tá. Mano, que moleque boçal, véi. Tá. Ah, dá. Vou ter que ficar com esse inventário. É até mais importante. Moleque, moleque boçal, véi. Olha isso. Olha que idiota, mano. Como, mano? Como eu vou correr atrás desse cara? Mano. Esse maluco tá me fazendo de palhaça, véi. Ah, mano. Olha esse cara, mano. Fazendo de palhaça, galera. Ah, mano. Não dá, véi. O que tá aqui? Nossa. Ah, lost. Drank. Não, de novo 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 não. Ah, véi, de novo, mano. De novo, mano. Pô, véi. Cara. Vai, que otário, mano. Pô, tá, mano. Não vou ter perdão mais desse cara, não, mano. GG, galera. Acabei de entrar e não perdi nenhum modo, mano. Bobão não adiantou nada em me matar, véi. Adiantou em nada. Não, não. De novo não, de novo não. Ah, de novo não. Esse cara, véi. Oh, mano. Acabei de nascer, véi. Acabei de nascer, mano. Nossa, véi. Vou levar ele pra cá. Isso, olha o Drank aqui. Olha o Drank aqui. Olha o Drank. Pô, mano. Acabei de nascer. Porra, mano. Aí, galera. Depois de muito tempo, eu finalmente consegui entrar no servidor. O que que aconteceu, galera? Eu ficava entrando no servidor enquanto eu carregava o Inei e me matava. O que que acontecia? Isso bugava e fazia eu não perder nada. Pode ver que eu tô aqui com o carma de game e meus itens, galera. Bom, então eu ficava, tipo, morrendo e voltando, morrendo e voltando. E eu não spawnava, tá ligado? Tipo, porque o Inei ficava fazendo spawn kill em mim. Então, não adiantou de nada. Só me bugou. Eu fiquei muito bugado e fiquei, tipo, não conseguindo fazer nada. Porque o meu personagem bugou, eu não consegui andar, eu não consegui fazer nada. Enfim, vocês vão ver isso lá no vídeo do Inei. Isso aí tava deixando o meu vídeo muito chato, mano. Meio que o Inei tava estragando o meu vídeo, mano. Porque, bom, primeiro que regras de guerra, não pode fazer spawn kill e nem matar quando tá entrando no servidor. E ele ficou fazendo isso. Então, eu falei, ah, quer saber, galera? Eu não vou mais gravar, não. Eu fiquei muito puto, dei rage e saí do servidor. Falei, depois eu gravo. Aí, a gente gravou todos os vídeos, Dragon Block, etc. Agora eu entrei no guerra pra terminar meu vídeo, beleza? Enfim, o que que eu vou fazer, galera? Bom, eu vou fazer agora o meu barinhão, tá ligado? Porque eu acabei de matar um Jiraiya, peguei só esse daqui, mano. E vou fazer o meu barinhão do Gilk, tá ligado? Vocês vão falar com isso que você vai fazer o barinhão do Gilk. Mano, sendo bem sincero, eu não sei, mas eu quero ter um barinhão, velho. Então, eu vou fazer o barinhão do Gilk. Pra isso, eu preciso fazer isso daqui. Agora, pronto, barinhão do Gilk, galera. Pode ser um modo forte. Eu queria ver se... Eu tô fazendo esse barinhão, porque, bom, dá uma cura mais forte. Eu quero ver se esse aqui consegue ser forte também. É, oito de força. Tem regen? É, não tem regen, galera. Esse daqui é mais fraco do que... Mano, esse pali consegue ser mais forte do que o Renegar Supremo que eu tava testando, né? Não, não, não é mais fraco, não. Deixa eu ver. Defesa 4. Ah, mano, a real acho que é mais fraco sim, galera. O Ine queria esse modo aqui, mas, mano, é um modo muito fácil e ele ficou sem o bobo. Só pra deixar de ser bobo, velho. Enfim, mano, eu tenho que deixar todos esses bijus aqui, galera. Todas essas bijus aqui eu tenho que deixar como... É... Como... Qual é o mesmo nome daquele modo, velho? Ai, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Como MK2, galera. Todas essas bijus eu tenho que deixar como MK2, mano. Por quê? Pra conseguir fazer o... O Invocajub, velho. Então eu vou aproveitar e fazer isso. Tem um amado por aqui, eu acho que se eu não me engano. Eu vou aproveitar esse amado e já pegar o negócio do boss, mano. Aí no vídeo de amanhã eu já consigo pegar e derrotar um boss, mano. Pra ter modo, velho. Vamos lá. Pera, 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 pera. E safe, galera. Safe. Nossa, eu peguei muita Kurama, velho. Meu Deus do céu, eu peguei muita Kurama. Deixa eu ver. Tá por aqui. Oxi. Eu vi um amado aqui. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Caraca, eu sabia que ele tinha ido pra lá. Então vamos pegar e... Beleza, amado. Eu sei que você quer esse modo, mano. Eu sei muito que você... Oxi. Tá sem textura, velho. Beleza. Eu sei muito que você quer esse modo aqui, amado. Calma lá. Calma, amado. Aí, moleque. Calma aí. Cadê o negócio do boss? Pronto. Vem cá aí. Eita, invocar de game. Nice. Ah, esses negocinhos aí, mó easy, né, velho? Pronto, peguei aqui o negócio de invocar de game, mano. Então amanhã eu vou invocar o de game, velho. Acho que vai ser bem tranquilo matar ele, pra ser bem sincero. Eu acho que vai ser bem tranquilinho. Vamos colocar aqui. Nossa, o tanto de Kurama, velho. Tá. Esses Chakrabiju. O bom que eu vou usar todos esses Chakrabiju. Cara, eu vou levar uma Cartoon Table lá pra perto, galera. Que é tenso, né, mano? Eu vou ficar indo mó longe pra... Pra ficar usando a... O Cartoon Table, velho. Eu vou ver se eu consigo deixar todos. Só pra fazer eu invocar Jubi logo, velho. Beleza? Qual tá faltando aqui? Chukaku. Tem que deixar no MK1, né, velho? Pra isso eu vou precisar fazer esses Chakrabiju. Que é um Chakra meio que chato. Nice. Cadê? Chukaku. Pronto. Agora eu vou precisar só de mais alguns Chakras Biju. Tem esses Chakras Biju aqui. Vamos ver agora. MK do Chukaku. Nice, galera. Tem o MK do Chukaku. Tá faltando do Matatabi. Então pega aqui do Matatabi. Galera, eu sei que eu vou ter Chakra aqui. Então, bom. Pega aqui pra ter Chakra. Ai. Aí. Nice. Chakra. Pronto. Agora eu vou fazer mais Chakrabiju. 32 Chakrabiju. Tá. Então faz assim do Matatabi. E agora pega esse. Nice. E agora sim. Pronto. Tá faltando de qual? Vamos aí. Tá faltando do Isobu, galera. Isobu. Saiken. Nossa. Dakurama vai ser o mais chato, galera. Nossa. Dakurama vai ser muito chato, mano. Tá. Vamos fazer... Não. O Isobu eu já tenho. É só um Goku, galera. Caraca. Tá faltando só um Goku, mano. Pô. Queremos só um Goku. Falando aí. Será que eu perdi o meu só um Goku, galera? Ah, mano. Eu perdi o meu só um Goku, velho. Putz. Eu vou ter que matar mais biju, mano. Eu perdi o meu só um Goku. Eu vou ter que ter a sorte agora de... Não, mano. Eu não vou deixar aqui, não, velho. Eu vou ter que ter a sorte agora de encontrar o só um Goku, cara. Como só tem aí no servidor, então... Eu vou andar aqui com inventário cheio mesmo. Não tenho problema de eu ir de vala. Mas, enfim. Eu vou ter que invocar o só um Goku, velho. Sai quem... Caraca, mano. Espero que algum dessas venha em São Goku, velho. Se não venha em São Goku, eu vou ficar muito magoado, velho. Se não venha em São Goku, eu vou ficar, tipo, muito magoado mesmo. E eu vou derrotar todas essas biju. Ah, em São Goku. Veio. Deixa eu matar. Mano, na real, galera. Eu vou matar todas essas biju, mano. Vou matar todas essas biju, mano. Pra pegar muito chakra biju, tá ligado? Vou matar todas, velho. Tipo, todas, todas, todas. Todas as biju, velho. Aí vai ficar... Mano, vai ficar muito safe, velho. Galera, eu não vou derrotar todas essas biju aqui, mano. Mas eu derrotei algumas, tá ligado? Pode ver aqui até meu negócio de TP, meu negócio de fome, meu modo acabando. Eu derrotei algumas e eu acho que vai ser o suficiente, mano. Se não for o suficiente, eu vou ficar muito triste, velho. Aí eu vou ter que derrotar essas quatro biju que estão aqui no meu inventário. Mas foi bastante biju que eu derrotei até, velho. Mas enfim, galera. Eu tô com mais de um pack, mano. Olha isso, velho. Tô com mais de um pack desse negócio. Então, mano, é coisa pra caramba, velho. É muita coisa, velho. Beleza, vamos transformar tudo aqui em chakra biju, mano. Quantos chakra biju dá pra fazer? É 16, galera. Qual eu parei, mano? Tá, é aqui que eu parei. Foi no São Goku, galera. Isso, eu tenho que fazer o do São Goku. Calma, calma, calma. O São Goku é... Goku... Eu sei que é um vermelho, velho. Ah, aqui, ó. São Goku. Beleza. Agora faz esse daqui. Aí, galera. Agora faz o MK, velho. Vai estar praticamente perfeito, velho. Beleza, MK. Caraca, tá até ficando de noite, velho. Tá, Gokuô. Tá faltando quem? Da Choumen, da Kurama e do Gilke. Ah, bem safe, mano. Bem safe, velho. Pegar aqui da Choumen. Vamos lá. Choumen, Choumen, Choumen. Ah, vai faltar... Tá faltando chakra biju. Cara, tá faltando chakra biju. Vou ter que matar mais biju, mano. Ah, velho. Ah, não. Não vou ter que matar mais biju, não. Tô com bastante chakra biju. Tá faltando isso daqui, ó. Caraca, velho. Beleza. Espero que dê, mano. 16, mano. É, não vai dar pra muita coisa, não. Vai dar pra fazer 2, no máximo. Vou ter que pegar mais chakra, galera. É, eu vou ter que pegar mais chakra, mano. Partiu pegar mais chakra. Nossa, meu moto tá até... Mano, sei lá quanto tempo eu botei de modo, galera. Mas vamos fazer isso daqui. E vamos lá pegar mais... Mano, vamos lá pegar mais chakra, velho. É o que vai dar pra fazer, mano. Mano, eu tô pensando em matar só mais esse daqui, galera. Até porque eu matei bastante. Oxi. Nossa, eu não queria nem ranquear, velho. Caraca, mano. Resistente, mano. Eu não esperava que ele ia ser tão resistente assim, não. Até porque eu tava matando Jonin e Shunin, velho. Vamos lá. Vamos ver se o drop é bom. É, pelo menos o drop é bom. Meu Deus do céu, galera. Nossa, eu dei inventário cheio, velho. Tá, tira isso daqui. Nice, mano. Ah, ele dropou um dinheirinho. Nossa, na real eu não vou usar, não. Galera, eu tô com um pouco de pressa. Então aí eu vou usar. Vou lá pra minha basezinha. Basezinha que eu falo é aqui atrás do Hokage. Não tem nada demais, velho. Então vamos aqui atrás do Hokage. E vamos ver o que eu consigo fazer agora, galera. Espero que dê pra fazer bastante coisa, mano. É, 49, galera. Bom, 49 eu acho que vai dar, velho. Acho que dá, hein, mano. Sendo bem, bem sincero mesmo. Tá, MK. Pronto. Fiz aqui o MK. Mano, o mais chato vai ser pra fazer o MK da Kurama, galera. Pra ser bem sincero, vai ser o mais chato fazer o MK da Kurama. Faz esse modo aqui. Esse modo aqui. Beleza? E agora vai faltar... Pronto. Nice. Agora o mais chato vai ser pra fazer o da Kurama, galera. O da Kurama, mano... Só pra vocês verem como é. Calma aí. MK... Kurama. Mano, eu vou precisar de três desse e um desse. Esse daqui eu já tenho. E eu acho que eu já tenho dois desse, pra ser bem sincero. Tenho dois desse. É, galera. Vai se transformar só mais um, então, velho. Vamos pegar esse aqui. O da Kurama é mais chatinho, galera. O da Kurama é bem mais chatinho, velho. Calma aí que agora eu vou ter que lembrar ainda, mano, como faz, mano. Eu acho que não é nem dessa crafting table pra mandar bem a true pra vocês, mano. Eu acho que não é nem dessa crafting table, mano. Não é nem dessa crafting table, galera. Sendo bem sincero, mano. Tem que derrotar a Kurama boss. Pô, é bem... É, galera. É bem chatinho, mano. Ó. Sendo bem sincero, é nem dessa crafting table, galera. Derrotando a Kurama boss, mano. Eu consigo fazer o negócio pra derrotar a Kurama boss. Porém... Cadê? Deixa eu pegar aqui um negócio desse daqui. Pera aí. Calma, calma, calma. Aí, vamos lá. É, galera. Vai ser derrotando a Kurama boss, mano. Na real, mano... Puts, velho. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra enfrentar a Kurama, mano. Aqui, ó. Batalhar, batalhar contra a Kurama, velho. Vai ser com a Kurama boss, galera. Mano, vamos enfrentar esse bicho aqui com 40 mil de vida. Aí, ele vai aparecer aqui dentro, velho. Eu não sei se ela vai aparecer aqui em cima. Ou aqui fora, velho. Bom, sabia que era assim, mano. Isso que é o chato, tá ligado, rapaziada? Oxe, ela tá ali do lado, né? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Ah, que GG, velho. Tá aqui dentro, velho. Mano, eu tô de um barinhão, velho. Até que eu acho que vai ser um pouco fácil pra lutar contra a Kurama, mano. Pra ser bem sincero. Olha aqui. Pra tacar fogo, galera. É, mano. Aí, toma. Olha que massa. Ah, mas tacar fogo não, mano. Seguir os padrões é um caramba. Vamos lutar contra essa Kurama aqui. Já era. Só lutar contra a Kurama boss, galera. Lutando contra a Kurama boss, eu já vou pegar o MK dela. Aí, pegando o MK dela, eu já vou fazer eu invocar a Jubi, mano. Bem tranquilo mesmo, pra ser bem sincero, mano. Bem tranquilinho, velho. Bem tranquilinho. E ela não tá me dando nem dano, mano. Eu acho que... Sei lá, como eu tô aqui dentro, ela ia sair aqui pra fora. Então, eu burlei um pouco do sistema. Ela não tá nem me dando dano, mano. Bem... Sendo bem sincero. Cara, mas ela tem 40 mil de vida, velho. Isso aqui é um pouco chato, mano. Cara, 40 mil de vida é muita coisa, velho. Eu vou matar ela com pilhagem, então eu vou pegar vários MK, velho. Vai ser bom até pra eu... Quando eu for ruxar no barinhão dela, velho. Vai ser bom até quando eu for ruxar no barinhão dela. Mano, eu acho que eu vou matar os bosses de barinhão, mano. Porque se eu fazer o barinhão, sem ser esse daqui, mas sim o barinhão da Kurama. Que ele é um pouco mais forte. Creio eu, né? Que ele vai ser um pouco mais forte. Vai ser GG. Ou talvez eu possa até ver se eu consigo fazer com o Hine Sharingan, mano. Aí no próximo episódio eu já começo a derrotar os bosses, mano. Quando eu falo boss é o Jigen, aí depois o Sasuke. E por último o Naruto Barinhão, velho. Aí vai ser GG, mano. Aí vai ser muuuito GG, mano. Tipo, muito, muito, muito GG mesmo, velho. Beleza, agora é só derrotar essa Kurama aqui, velho. Aí o Kuraminha é chata, mano. Bota vida nessa Kurama, velho. Caraca, moleque. Só vamos. Kurama morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Calma. Ai. Nossa, já tava tomando dano de... Pega esse negócio aqui. Calma, peguei quantos? Joga isso daqui fora. Mano, joga isso daqui fora. Ah, peguei só... Peguei três, né? Se bem que... Eu não tenho como falar só três. Ah, galera. Não vai acontecer isso daqui comigo, não, né? Não vai acontecer isso daqui comigo, não. Pera, já sei até como sair daqui, galera. Beleza. Ué, vamos ter que quebrar na mão isso daqui, velho. Aí. Caraca, velho. Que azar, mano. Caraca, mano. Será que eu vou ter que quebrar tudo na mão, velho? Tudo bem que eu tô com speed excelente, mas, mano... Caraca, quebrou tudo na mão, velho. Caraca, mano. É sério? Nossa, velho. Caraca, galera, mano. Nossa, que zoado esse bagulho, velho. Tá, vamos pegar todo o resto, né, mano? Pegar todos os MK. Pera aí, será que eu perdi o meu modo? Não. Aí. Não sei por quê. Por algum motivo eu tô sendo teleportado pra cima, velho. Mas, beleza, mano. Vamos pegar todos esses MK1 aqui. Opa. Nice. Bora, pega aqui e... Pronto, galera. Nice, velho. Nice, nice. Tá. Agora eu vou conseguir fazer o negócio da Kurama, velho. Pra pegar o da Kurama eu vou precisar desse modo aqui, velho. Beleza. Pega esse modo aqui. E vamos ver se eu já vou conseguir fazer o MK da Kurama. Pronto, MK da Kurama, galera. É, mano, sendo bem sincero, não foi tão difícil não, galera. Vamos guardar... Vamos guardar esse daqui aqui, esses negócios aqui de biju. Vamos pegar todos os MK aqui. Pronto, todos os MK. Ai, galera, vamos lá. Cadê o Invocar Jubi? Pronto, Invocar Jubi, galera. Meu Jesus amado, velho. É, mas eu não vou... Mano, pra fazer esse Barion, eu precisaria desse Manto Kurama 2, mano. O Ying e o Wang. O tenso é que eu... Esse Ying e Yang que é... Mano, é pra fazer o Ying e Yang que é tenso, galera. Porque pra fazer esse daqui é bem safe, mano. Precisa do Manto Chakra Kurama. Que eu vou precisar do... Do Ricodô. Pra fazer o Ricodô que é meio chatinho. Que precisa do Dominato. E esse Chakra de Asura. Porém, não é tão difícil pegar esse Chakra de Asura, mano. Então, é. É, o Ying e o Wang eu vou ter que matar alguns mobs. Sendo bem sério, não é tão difícil não pra fazer esse Ying e Yang, mano. É, pra ser sincero, é bem easy, mano. Cara, é muito easy, mano. Pra falar pra você. Eu achei que era mais difícil, mano. Mas esse Ying e Yang é só matar alguns mobs, mano. Porque eles já dropam isso. Que nem o Ryuga já dropa isso. O... Eu não sei qual... Eu acho que é... O Tobinama dropa esse. O Tihra dropa esse. É, mano. É bem easy, galera. É bem, bem easy, mano. Mandar bem a Trupe 6 é bem easy. É mais easy do que eu achava. Mas é, galera. Bom. Eu vou fazer o Hine Sharingan no próximo episódio, velho. No próximo episódio eu vou fazer o Hine Sharingan. Porque eu vou pegar esse modo Ojube. Matando Ojube. Eu vou pegar o modo Ojube. Eu já tenho as Gogodama e o Zipper Chakra, mano. Então, bom. O Gogodama é GG. GG, galera. Pra ser bem sério, GG, mano. GG. Nossa, muito GG, mano. Muito GG mesmo, velho. Só não vou deixar minhas coisas aqui, né, velho. Porque... Bom. Da próxima vez que eu entrar aqui eu não vou estar sozinho, né, galera. Então eu não vou deixar por aqui, não, velho. Deixa eu pegar tudo aqui. Na minha basezinha. E vai ficar bem safe, mano. E pronto, galera. Bom, no próximo episódio eu vou enfrentar a Jubi, velho. Enfrentar a Jubi. Fazer o Hine Sharingan. E começar a lutar contra a boss, mano. Caraca, Hine Sharingan é o APzinho, galera. Hine Sharingan é o APzinho, né, galera. Caraca, agora eu tô começando a ficar forte. E aí E aí E aí